Boa noite, pessoal. Deus abençoe a tua vida hoje. Eu oro por você, estou aqui para isso. Eu declaro em oração o socorro do Senhor sobre a tua vida. Você tem sido afligido, talvez, talvez você tenha sofrido e eu estou aqui para orar pela tua vida. Não sei qual fase da sua vida você se encontra nesse momento, porque a nossa vida é feita de estações. Todos nós passamos por momentos bons, mas também por momentos difíceis. Tem gente aqui que talvez esteja vivendo um bom momento na sua vida. Graças a Deus por isso, é muito bom. Mas, infelizmente, nós passamos também, queridos, por momentos difíceis. De todo modo, o meu apelo aqui é para que você fique firme, para que você não desista, para que você se agarre no teu Deus, naquele que te ama, naquele que projetou você, para que você ande com ele. Tudo bem, gente? Pessoal, muito bem-vindos aqui. Inscreva-se no canal, se ainda não estão inscritos. Por favor, seleciona aqui o sininho logo abaixo, para que você receba todas as notificações. Assim, sempre que eu entrar por aqui e colocar um vídeo, você será devidamente notificada ou notificado. Eu quero orar por você. Por favor, coloca aqui nos comentários os pedidos de oração. Não tenha vergonha de abrir a tua vida. Todos nós temos necessidades de oração. Peço que também orem por mim, queridos. Eu, assim como vocês, tenho necessidades. Quero orar por você aqui, mas só trazer aqui um pensamento em cima do Salmo 12, que é um Salmo que retrata um pouco, queridos, daquilo que nós vivemos na geração atual. Ó, a Bíblia fala assim, ó, o salmista, que é um Salmo, o Salmo de Davi, ele diz assim, Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois, dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é, Senhor, sobre eles? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. E por é a salvo quem, por isso, suspira. As palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada, encadinho de barro, depurada sete vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás. Para sempre. Por todos os lugares andam os perversos. Quando, entre os filhos dos homens, a beleza é exaltada. Gente, eu não sou muito de ficar focando em pessoas negativas, em contribuindo para que, muitas vezes, mágoas que acabam sendo amarzenadas na vida das pessoas, diante das experiências ruins, sejam mantidas. Não, eu, pelo contrário, eu penso que nós devemos sempre perdoar, porque o perdão, ele é uma libertação, uma auto-libertação. Quando nós perdoamos, somos nós os libertos. Muitas vezes, quando temos mágoa de alguém, quando alguém nos causou mal, essa mágoa que é abrigada nos nossos corações, esse senso, essa vontade de que as pessoas paguem por isso, isso, na verdade, nos prejudica, isso é algo que acaba danificando você mesmo, né? Então, nós temos que perdoar. Quando nós perdoamos, nós removemos a sujeira que outros lançaram sobre nós. Então, eu não sou muito de ficar enfatizando essas coisas. Mas, por outro lado, irmãos, isso é fato, a própria Bíblia está dizendo, né? Infelizmente, nós vivemos, desde que o mundo é mundo, nós vivemos diante de pessoas más, de pessoas cruéis. E nem sempre, queridos, são os demônios quem nos afligem. São as pessoas. Há, sim, maldade no coração humano. Então, nós precisamos tomar cuidado. E aqui, pensando nesse Salmo, né? Inclusive, o texto, o título aqui do Salmo é Auxílio contra a Falsidade. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Que Davi estava num momento difícil ali, né? Com a alma conturbada. Ele estava, pelo visto, rodeado de mentirosos. Presta atenção nessa expressão. Homens mentirosos em posição de autoridade. Não dá pra saber se era do próprio povo judeu ou se eles estavam sob regência, domínio dos gentios, né? Mas, gente, é isso. Então, hoje, infelizmente, é aquele... Bom, depois eu toco mais nisso, né? Mas, queridos, há uma... Nós precisamos tomar cuidado com isso. E nós precisamos entender que, infelizmente, nós precisamos nos defender. Existem pessoas assim, né? Aí ele fala que, é... Homens piedosos. Está à procura de homens piedosos. A palavra piedoso significa fiel, bondoso. Santo, bondoso. Que sejamos nós essas pessoas. Eu preciso me esforçar por ser um homem piedoso. Não um homem falso. Um homem que joga nas regras desse mundo. Porque o mundo que nós vivemos, ele há regras, queridos. Infelizmente, pra você se dar bem, você precisa puxar saco das pessoas. Não é assim? Honrar quem está em posição de autoridade. A honra, sim, é devida. A Bíblia fala de honra quem merece honra, né? Mas, muitas vezes... Claro que isso só Deus pode dizer, tá, pessoal? A motivação do coração. Honrar pessoas, né? Então, esse é o jogo desse mundo. É bajular quem tem poder. Enfim, é tentar, de alguma forma, ser o mais popular. E aí, assim que funciona. Tudo isso, muitas vezes, baseado na falsidade. Então, você precisa se atentar. Porque se você não se atentar, você vai se ferir, tá? Vamos orar por isso, então. Mas o foco aqui hoje é pra que você e eu, para que sejamos pessoas piedosas. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer aqui nessa noite, por cada um dos meus irmãos. Te agradeço pela tua palavra. Ó Deus, porque o Senhor sempre nos ensina. O seu coração se abre pra nós. E nós estamos aprendendo com a tua palavra. Nós, ó Deus, pedimos a tua proteção. Livra-nos dos homens falsos, dos maldosos, dos bajuladores, ó Deus. E Espírito de Deus, ensina-nos a ser pessoas piedosas, que fazem a tua vontade. Pai querido, eu oro por cada pessoa que aqui comigo está. Peço a tua mão. Peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o teu poder. Que o Senhor venha de encontro a cada necessidade, no nome de Jesus. Deus, que o teu Espírito Santo possa guiar, falar conosco. Eu apresento a necessidade aqui da minha irmã, do meu irmão. Declaro teu poder sobre a vida deles, no nome de Jesus. Beleza, gente? Vou ficando então por aqui. Que Deus te abençoe. Deixa nos comentários os pedidos de oração. Se o canal tem sido bênção pra você, deixa uma curtida. Recomenda para outras pessoas. Vamos crescer juntos todos os dias. Muito obrigado pela tua participação. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.